Olá, então eu vim aqui comentar A Vida Como Ela É, esses livros, na verdade que inicialmente eram um livro, né, A Vida Como Ela É, que seriam 100 contos selecionados pelo próprio Nelson Rodrigues, mas que a Nova Fronteira, a editora Nova Fronteira, lançou como box esses três livros de A Vida Como Ela É. O A Vida Como Ela É, ela foi uma coluna, né, criada no periódico Última Hora, publicada pelo Nelson Rodrigues, teatrólogo que eu comentei recentemente a biografia, o anjo pornográfico do Rui Castro, e o Nelson Rodrigues, ele escrevia essa coluna para o Última Hora, basicamente diariamente, assim, foi de 1950 a 1961 e ele escreveu quase que diariamente, então são centenas de contos, e aí em 1961 ele publica o A Vida Como Ela É, selecionando 100 dos textos, né, mostrando o supra sumo da escrita dele para essa coluna. E aí depois, A Nova Fronteira, como eu disse, lançou o A Vida Como Ela É em 100 inéditos, então ela selecionou 100 textos, que também fossem representativos dos textos que eram publicados nessa coluna, e o A Vida Como Ela É em série, e aí eu tô comentando esses porque eu terminei de ler esse A Vida Como Ela É em série, e o diferencial desse livro para os outros, é que aqui tem uns 5 contos mais para o final, na verdade aqui só tem 53 contos no total, não são 100 como aqui, e 100 como aqui, aqui só são 53, né, O A Vida Como Ela É em série, e esses 5 contos finais, eles são seriados, né, eles são em capítulos, vou mostrar aqui, não sei se dá pra ver o primeiro capítulo, o segundo capítulo, ele geralmente tem uns 5 ou 6 capítulos, o que dá mais ou menos umas 20 páginas nessa edição, que é super confortável, a diagramação é super boa, e aí o texto fica maior do que os contos comuns de coluna, não sei como é que isso era feito na época, se isso saía, diariamente saía um capítulo, não sei como é que foi feito, de qualquer forma são aqui 253, eu acho, contos, se juntar os livros desse box, e o que é que retrata os contos de A Vida Como Ela É, A Vida Como Ela É, ou como ela seria, no meu post sobre o em série, né, o último livro, eu comento que pra mim A Vida Como Ela É, é um grande e se, e se a sociedade fosse mais permissiva, e se o homem não fosse tão reprimido, o homem, que eu digo ser humano de forma geral, o que é que aconteceria? E aqui é um pouco o que aconteceria, os personagens aqui geralmente estão envolvidos em tramas familiares, ou de amigos, ou de trabalho, geralmente associadas à traição, a desejo, a jogatina, enfim, são esses temas sociais bastante comuns, que habitam todos os seres humanos, todos os seres humanos, todas as pessoas de forma geral, mas que aqui ganham um aspecto de pecado, assim, como se a pessoa, ela tivesse, ela se entregando ao pecado, é um pouco isso. Então, a gente vê muito aqui, relação entre parentes, entre cunhados, especialmente, o cunhado com a irmã da mulher. Aqui é a sociedade da década de 50, assim, é um retrato da classe média carioca da década de 50, e toda a sua repressão, e toda a sua hipocrisia, todo o seu moralismo, acima de tudo o seu moralismo. Então, o que o Nelson Rodrigues faz aqui é levar esses seres humanos a alguns extremos, colocando eles em situações onde eles vão se permitir se entregar a essa corrupção do ser humano, por assim dizer, o que vai levar a finais muitas vezes trágicos. O que a gente tem aqui são vários suicídios, pessoas se colando de prédios, se enforcando, enfim. Tem um final bastante trágico, porque é como se fosse o Nelson dando um recado moralista dele, né, de que, na verdade, as pessoas não podem ceder ao desejo, mas, em alguns casos, as pessoas saem impunes dessa entrega, né, assim, elas se permitem vivenciar certos sentimentos, e isso, no fim das contas, não vai ser tão ruim pra elas. Mas sempre tem um desenlace da história, onde alguém sai prejudicado, onde alguém não se dá bem na história, enfim. Então, a vida como ela é. Uma vez eu ouvi um comentário, uma dessas críticas de que as pessoas fazem, né, comentando o livro, enfim, em algum site de venda de livros, e a pessoa dizia, assim, que era a vida como ela não é. E, assim, falou um pouco sobre isso, né, porque são situações que não acontecem e tudo mais. E é curioso, assim, porque até isso me parece um pouco a questão do moralismo falando pela pessoa que foi lá e escreveu o comentário. Porque, na verdade, é isso que meio que acontece, num plano psicológico, digamos assim, porque, na verdade, todo mundo é habitado por um pouco disso, em maior ou menor grau, de alguma maneira, só que, em um maior ou menor grau, a repressão, ela conduz o comportamento dessas pessoas. Então, muitas vezes, o que acontece aqui é que essas pessoas se permitem vivenciar certos sentimentos, mas a hipocrisia da sociedade, no geral, não permite que elas vivenciem esses sentimentos. Então, a vida como ela é um pouco isso, assim, é o Nelson brincando com a sociedade, é ele debochando desse moralismo e, ao mesmo tempo, é ele mostrando um pouco do que ele mesmo pensa, né? A gente sabe que o Nelson Rodrigues foi um grande moralista, apesar de ele ter se taxado como o grande tarado ali na época em que ele viveu e que ele escreveu as suas peças de teatro. Então, é isso, os contos são curtinhos. Eu, particularmente, lia um por dia, assim, me coloquei meio que como um projeto, mas eu fui lendo os livros ao longo de anos, assim, ou sei lá, eu ganhei o primeiro em 2013 e eu fui ler agora em 2017, 2018, e aí, dois anos depois eu li um, e aí eu li esse último agora, o Insere, porque os textos são muito parecidos. Como ele tinha que escrever diariamente, acabava que ficavam repetitivos, a temática era muito repetitiva, mas era um pouco isso, assim, era um pouco pra mostrar como as mesmas situações se repetiam, só mudavam os personagens, que, na verdade, viviam o mesmo estilo de vida, era o mesmo público, por assim dizer, só mudava o contexto, a família, um personagem ou outro, mas, no fim das contas, era isso. Mostrava a diferença de classe entre patrão, enfim, a compra mesmo do sexo, né, assim, muitas vezes, essa traição, ela era comprada, né, por quem tinha mais dinheiro, impunha a questão do dinheiro como um fator pra que a pessoa cedesse e traísse o marido, enfim. São tramas, assim, que ao mesmo tempo que você pensa mirabolantes, elas são muito possíveis, se fosse possível que as pessoas se entregassem ao desejo de forma tão livre. E é isso, espero que quem leia comente aqui e a gente possa interagir um pouco em relação a esses textos, porque eu não vejo muitas pessoas comentarem, e eles são um pouco, muitas vezes, chocantes, mas ao mesmo tempo engraçados. Nelson é muito isso, assim, ele usa o cotidiano de uma forma muito debochada e ele tem uma linguagem muito própria. E eu gostei muito de ter lido esses livros, são textos, alguns, assim, você vai voltar depois e rir. Existem adaptações televisivas para os contos de A Vida Como Ela É, você encontra, inclusive, no YouTube, vários deles, né, acho que pela Globo, se eu não me engano, e é isso. A Vida Como Ela É, em série, A Vida Como Ela É, em 100 inéditos, e A Vida Como Ela É, simplesmente. Esses três formam um box, né, tem uma caixinha que eu não tenho, só tenho os livros individualmente. E é isso, e até a próxima. Tchau.